Vinha todo mundo aqui, eu vinha até de, quando eu tinha meus 7 anos, a gente vinha até de calcinha aqui, não sei se é negócio de maiô não, a gente tirou uma vez uma foto, uma pedra lá, a gente tomava banho aqui, eu nunca aprendi a nadar, mas eu sabia me defender. A gente não tinha, não era rico nem nada, mas a gente vivia bem aqui, é um buraquinho de tu saia, pelo menos a gente era criança, não sabia muito das dificuldades que papaiões passavam, mas era bom demais, a gente brincava muito aqui, ficava solto o dia inteiro, solto na Barra do Juku, brincando. Saia da praia e a gente caia ali, tinha um riozinho mais na frente? Claro sim, vem cá.